A nossa nova motinha do canal Terminar de ajeitar a câmera É uma Yamaha XTZ Lander 250, da cor verde Ah, porque não pegou da azul, que achei feia A Capitão América é até bonitinha ainda Pra ser sincero, minha primeira opção era a branca, né? Mas não existe mais Eu fui pra segunda opção Que mais me agradou A beija Peguei agora de tarde Agora é Quase 8 Peguei, era 4 e pouquinho Andei 12km E essa galera aqui nesse posto, hein? Essa aglomeraçãozinha Será que saiu um grauzinho? A beija está um pouquinho mais alta do que eu gosto Mas não está ruim A beija está com cera A pastilha está acertando ainda Não está nem travando a vaga prazer Só um pouquinho E aí já sai a cera A pastilha a casa Sem as grauzinhas Agora esse farol Caralho, né? Eu botei uma vez LED na Teneré E era top Pegar ver se esse cara aqui é LED na frente Não sabe onde vai Só a cegada pelo LED Na vista Só senti falta do lampejador Que é no dedo indicador Aqui eu achei que isso Tem que estar perto, né? O outro era tudo Pra só o dedo no gatinho A beija está só na dianteira A pastilha está casando ainda Não está nem bolsando direito Está travando Não sabe Opa, quase fiz mais Espero que não esteja muito apertado Está apertado pra caralho Que aperto da porra esse cara dele Vamos aí Está só uma voltinha à toa mesmo E pra esse lado não tem trânsito Que essa hora está trânsito na hora Aí ele pega descendo E ele pega o lado que não tem tanto trânsito A bichinha afunda E nem chegou para o sal A beija Vou pegar o sinalzinho vermelho E ver se eu consigo baixar um pouco Essa embreagem Tem que ajustar esse pedal de marcha Também está muito pra cima E aí Ah, isso aqui tem regulagem no cabo e na mandante Enquanto a Honda a embreagem é na manete e no motor, aqui é no cabo Olha o RLzinho Mais pra frente, quem sabe eu desligo a peça, né? Pra voltar a treinar o RL Nossa, eu ainda dei uns RLzinho, mas muitos anos já que não treino E o foda do RL, que não tem volta não Chegou em um ponto que você tá devagar e ela tá embicada Pode pular, meu filho, senão ela cair em cima de você A embreagem tá na altura que eu gosto, tá vendo? Pneu com cera, como acusado Senão a gente tá desbotando esse painel Ah, só tem um Trip 1, Trip 2 Quantos quilômetros por litro? 33,6 Média total, 25 quilômetros por litro E a hora? A hora tá certa pelo menos Um pouquinho atrasada Vou deixar no consumo instantâneo Olha, que sonho 67 quilômetros apareceu ali 63 Vai, parece ser 0,0 agora Normal mesmo Terceira, 4, 5 A 3 mil, vamos ver quanto que ela faz 50 por hora, 50 por litro 47 47 48 Tentar a terceira e dar uma esticada 17 por litro Assim, eu não sabia não que o pai ainda ficava piscando quando cortava de gira Não sei se no vídeo vai aparecer, né? Que a frequência do LED é diferente do da câmera Agora esse espunho novo Tá de parabéns, viu? Que punho confortável O espunho da Teneré e da Fez era horrível Parecia que vivia ressecado Moto nova, zero Olha, o LEDzinho Só os refletivos brilhando Não dá um dia do caralho, velho Posso refletir o brilhando de novo Saudade de Moto Alto Passei 3 anos com a POP A coluna já não tava aguentando mais Peguei a 160 por oportunidade E já tava esperando a lana chegar E a 160 vive demais no grau Caralho Tava dando uns tendezinhos nela hoje Evitando raspar muito pra não pegar a placa Que meia vistoria, né? Quem disse? Primeira matada e a raspada que eu já cheguei Já foi a placa Encerrar esse vídeo por aqui Falou, falou